Parapapá, 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 paraparapará Mandei falar, pra não arrastar, não vou dar um fé, subir um dois tiozinhos O bagulho é louco, solta de rachar, todos de campana que nadou campinho Mas quem quer preta, quem quer branca, todos azuleiro é que é seu rei juntinho Tem no domingão, fango ou macalão, se o negócio é bom cê fica chinesinho Licença aqui patrão, que trem do cão, quem soe por aqui quer ver tu cair O justo é Deus, o homem não, você me julgar, tenta a sorte, fi Parapapá, 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 parapapá Só funciona o doze, na garagem um tum, bonitão na fita, pirorneta e fi Tudo isso tem, que a gente vai, pra bater de front aí, Babilão cair As crianças daqui, tão de HK, levando o sarau, salve essa alma aí Os perreco vem, os perreco vão, cês vadia quer, mas nunca vão subir Licença aqui patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê O covarde são, quem tem tudo de bom, e fornece o fogo pra favela correr Uns acho que são, mas nunca vão ser Feio é arrastar, e nem perceber Parapapá, 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 parapapá Só funciona o doze, na garagem um go, bonitão na fita, de rorneta e fi Tudo isso tem, o apetite vai, basta Babilão cair, as crianças daqui, tão de HK, levando o sarau, salve essa alma aí Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir Licença aqui patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê O covarde quem, tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer Uns acham que são, mas nunca vão ser Feio é arrastar, e nem perceber Parapapá, 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 parapapá